Olá, e mais uma rodovia dessa vez, a BR-365, sentido Pirapora, próximo ao trevo de Claro dos Poções, foi interditada nesta sexta-feira por representantes da educação, saúde e trabalhadores. Ao todo, 150 pessoas participaram do movimento, que durou cerca de uma hora. Por causa da interdição, os dois sentidos da via ficaram congestionados. A Polícia Rodoviária Federal compareceu para garantir a segurança do local. E também servidores da cidade de Mirabela protestaram contra a reforma previdenciária na manhã desta sexta-feira, na Praça Bom Jesus. E o busto da Praça Dr. Carlos Vessiane, em Montes Claros, foi totalmente destruído. A nossa equipe fez o registro nesta sexta-feira. Em contato com a Prefeitura da cidade, fomos informados que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente já solicitou imagens do olho vivo para identificar os autores do vandalismo. A Secretaria informou ainda que a recuperação do monumento vai ser feita ainda nesta sexta-feira. O Minuto News fica por aqui. Até mais! A Secretaria Municipal de Meio Ambiente